E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer o conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, tô aí trazendo o segundo vídeo aí do dia aí, né? Vou lançar aí os vídeos aí igualmente pra vocês ficarem atentos. Então, deflamejante e frajolinha, esse é o nome que eu dei pra ele, o flamejante e frajolinha, ele tem aí 27.929 de força aí, 27.929, isso juntando ataque, defesa, vida e velocidade. Como vocês podem estar vendo aí, é um turn bem apeludo. Quando qualquer hora está em batalha, ele ganha mais 10% de ataque, defesa e velocidade. Quando tem algum vilão na batalha como inimigo, ele ganha 15% de ataque, causa 1.084 de dano ao inimigo-alvo, ganhando 2% de aceleração por 2 turnos. Top, galera! Causa 1.084 de dano ao inimigo-alvo. Ganha 3 ataques, 2 curas prolongadas por 2 turnos e mais 50% no medidor de turno. Causa 1.541 de dano ao inimigo-alvo, quando derrota o alvo, usando o fireball novamente em um inimigo aleatório. Ganha mais 20% de ataque, membros da equipe com imunidade a danos, recebendo mais 20% de ataque. Este turno tem mais 15% de ataque e velocidade. Enquanto este turno estiver em batalha, sua equipe estará imune à redução de turnos. Ou seja, é com defesa. E aqui, galera, são aí as habilidades especiais. Então, galera, esse era o vídeo aí que eu também queria trazer o segundo. Fica aí agora com a gameplay. E é isso aí. Falou! E é isso aí. O que é isso? 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 O que é isso?